MÚSICA MÚSICA O BMW X3 ganhou preço oficial para o Brasil, disponível para pré-venda. O utilitário esportivo será vendido nas versões X-Drive 30 e X-Line, por R$ 309.950, e a versão M40i, por R$ 397.950. As primeiras entregas estão previstas para março. O design é evidenciado pela grade em forma de rim e pelo novo grupo ótico, dotado de faróis full LED de formato hexagonal. Nas laterais aparecem a linha da cintura elevada e as fendas das saídas de ar, instaladas próximo às rodas dianteiras. Atrás, as lanternas mostram um novo formato. O para-choques traseiro também foi redesenhado e passa a contar duas saídas de escapamento independentes, instaladas nas extremidades, além de um novo spoiler instalado na parte superior da tampa do compartimento de bagagem. O X3 X-Drive 30 e é equipado com rodas de liga leve Y-Spock bicolor Orbit Grey, de 20 polegadas, enquanto o M40i traz rodas duble Spock, aro 21. Por dentro há painel de instrumentos com display digital de 12,3 polegadas, ar-condicionado automático digital com controle de três zonas, bancos dianteiros esportivos com ajuste lombar para motorista e passageiro, assentos traseiros tripartidos, volante revestido de couro, teto solar panorâmico e confort access, que permite a abertura e o fechamento das portas sem a necessidade de tocá-las com as mãos, incluindo a tampa do porta-malas. E as medidas deles são de 4,71 metros de comprimento, 1,89 metros de largura, 1,67 metros de largura de altura e 2,86 metros de distância entre eixos, e o porta-malas de 450 litros que pode ser ampliado para 1,600 litros, quando os bancos traseiros rebatidos estiverem rebatidos. Em relação à motorização, o X-Drive 30X Line tem um motor 2.0 trimpower turbo de 252 cavalos entre com 35,7 de torque. Já na versão topo de linha M40i, o propulsor é o 6 em linha 3.0 M Performance Trimpower Turbo, de 360 cavalos, com 50,8 de torque. Em relação à aceleração na versão X-Drive 30X Line, a aceleração de 0 a 100 km por hora ocorre em 6,3 segundos, e a velocidade máxima é de 240 km por hora. Já a versão M40i acelera de 0 a 100 km em 4,8 segundos e alcança a velocidade máxima de 250 km por hora. E aí o que você achou do novo BMW X3 2018? Deixe sua opinião, e peço que você deixe seu gostei pois ajuda bastante a divulgar o vídeo e inscreva-se no canal para não perder as novidades. E aí o que você achou?